O que é o Chapa do Presto? O que é o Chapa do Presto? O que é o Chapa do Presto? Enfim, tudo isso para falar que eu li menos, então foi mais difícil fazer uma lista. Poucas coisas se destacaram, infelizmente quase nada me decepcionou completamente. Então vamos lá, três quadrinhos e dessa vez não tem nenhum nacional, eu sei que eu sempre quis falar sobre algum nacional aqui nesse vídeo, mas bem, eu li alguns nacionais, gostei até deles, acho que foram uns três ou quatro revistas, mas nenhuma que saltou os olhos assim, de forma, nossa, vou, merece um destaque. Então não precisa ser dessa forma forçada, eu vou deixar de lado. Teve outros que eu gostei bastante. Bem, eu vou começar, acho que todos eles já saíram vídeos, eu já publiquei os vídeos. E eu acho que mais gostei, vou começar com Batman, um dia ruim do Charada. O primeiro volume dessa série, Batman do dia ruim, o roteiro do Tom King, dessa do Charada, com arte do Mitch Geralds. E aí a gente vai ter uma história do Charada que tem toda uma cara bastante de thrillers, de policial, um texto muito mais denso do que a gente acompanha nas mensais, não tem nenhuma indicação que é Black Label ou qualquer outro túnel do tempo, né, que não se passa na cronologia. Mas tudo que acontece nessa história, tanto o Tom quanto os acontecimentos ou o próprio desenvolvimento do personagem, que vai trazer desde a origem dele, né, isso tende a indicar que a história não se passa na cronologia atual do personagem. Bem, teve uma conversa que eu tive nesse, dentro do, né, no vídeo que eu subi, entre os comentários, um dos leitores realmente me indagou. Não, eu acho que isso aqui não tem como passar na cronologia oficial. Mas tem esses pontos, não tem nada também indicando que não, e, bem, não dá pra bater o martelo nem que sim, nem que não. Então, eu, eu não sei, eu tô confuso, não sei no que falar, não sei, encostei em algum lugar, tem uma tamelada aqui a revista. Bem, enfim, é uma revista bem legal, é um roteiro bem legal, tem 64 páginas, história completa, que vai explorar justamente o Charada numa história dupla. A origem dele e uma, um crime, e no presente ele é preso por um crime, por um assassinato, que ele não deixa nenhuma charada. E é isso que chama a atenção. Vale bastante a pena ir atrás. Depois tem outras, já começou a chegar, acho que a do Duas Caras, é Duas Caras, eu lembro que chegou aqui em casa, ainda não li. Mas é a continuação dessa série, são outros autores, então não sei, deve ter altos e baixos, né? Não deve ser sempre tão bom assim, começou muito bem. Outro que eu gostei muito também da DC é o Batman Superman Cavaleiros das Trevas de Aço. Que surpresa boa, adoro histórias em... Tunes do Tempo, né? Chamava Tunes do Tempo aqui no Brasil, os Elswords, mas são realidades paralelas. E essa daqui é uma maxissérie em 12 partes, aqui a gente tem as 6 primeiras, o Tom Taylor que assina o roteiro. Ele tem todo o tempo de desenvolver todo um universo diferente, que é um universo de fantasia, onde o Batman, na verdade, onde o Superman, junto com a sua família, cai na Terra. E aí eles provocam um desenvolvimento diferente do planeta. O próprio planeta que eles caem já é diferente. Ele não está no Kansas em 1930, 10, 40, 50, 80, tanto faz. Não está no século XX. Está provavelmente em plena Idade Média, ou pelo menos numa Idade Média alternativa, onde tem esses elementos de fantasia. Não fica muito claro se os elementos de fantasia foram promovidos pela entrada desse fator estranho, que é o Superman, que é a família dos Kriptonianos, ou se o elemento fantástico já faz parte do cenário. Admitindo que magia, ou esses superpoderes, meto-humanos, existem de uma forma ou de outra, em qualquer época, em qualquer tempo. Bem, enfim, é uma história bem legal, vai ser... ele explora muito a... cada um dos personagens, ele é muito bem trabalhado. Ele é muito bem caracterizado. Batman, Superman, Mulher Maravilha, Arlequina, o Raio Negro, todos eles... Você enxerga as formas mais básicas de personalidade, de atitudes, nesses personagens, do que a gente conhece. Mas num cenário completamente diferente, e que traz desafios diferentes, eles acabam tomando outras decisões. Bem legal, bem legal mesmo. Me surpreendeu, eu estava esperando achar uma coisa legal, por causa do tema e tal, mas me surpreendeu positivamente. Então, valeu bastante a pena. Bem, terceiro que eu gostei bastante, e aí vem a ter outra, uma que eu gostei e uma que eu desgostei. As duas saíram no mesmo vídeo, um vídeo recente que eu lancei. A que eu gostei foi Samuel Ster, Mausoléu Negro. Demorei uns dois anos para ler essa revista. Ela foi lançada pela Grafite, faz parte de uma série de terror, de terror, ou um pouco de ação de uma editora italiana, que é a Bugs Studio. Já passa do número 40 na Itália, que no Brasil foram publicadas apenas duas, pela editora Grafite. Torcer para a editora Grafite, ou qualquer outra editora, pegue o personagem, porque tem histórias realmente muito legais. As duas edições que eu li foram edições muito interessantes. Essa edição, nesse formato que a Grafite publica, ainda tem algumas coisas diferentes, não só a história, mas tem uma entrevista com o Massimiliano Filadoro, que é um dos criadores. Essa, em especial, faz parte da minha própria história, porque eu, junto com o Wagner, a gente fez, a gente entrevistou o Filadoro via e-mail, fez as perguntas em italiano, depois pegou as respostas em italiano e fez a tradução, aí teve toda a editoração e tal, foi publicado. Isso foi bem legal, foi um processo bem interessante. Tem textos extras e tal, aqui do Fernando Brito, mas a história é uma história de horror, que vai se passar na Escócia, a cidade base do Samuel Stern, que é Indimburgo. E bem, o Samuel Stern vai tentar desvendar um caso de possessão, mas é uma possessão de um demônio um pouco diferente, porque ela parece que está vazando questões aterrorizantes para outras pessoas e elas estão sofrendo suas consequências, algumas se matando, algumas se cortando e tal. E aí é isso que ele vai investigar, junto com o parceiro dele, que é o padre Ian, eu não lembro qual é o nome do padre que acompanha o Samuel. Mas bem interessante, toda a narrativa gráfica, aqui quem faz a arte, o Gianmarco Fumasoli, Marceliano Filodoro e o Luca Lamberti, são os roteiristas, criadores, eles fazem as primeiras quatro edições, eu lembro bem da entrevista, depois que cada um vai fazer uma história, a arte do Luca Lamberti. E tem uma arte sensacional, que pega muita atmosfera de horror, ela brinca com a narrativa gráfica, com o enquadramento, ele nunca tem, ou ele sempre brinca com esse enquadramento mais livre, mais criativo, em comparação com o que a gente está acostumado com o Assange Bonelli, que tem um enquadramento mais clássico, uma diagramação mais clássica. E isso impõe um ritmo completamente diferente para a história. Enfim, leiam Samuel Ester, dá para ler só essa segunda edição, dá para ler só a primeira edição, cada história se encerra em si mesma. E a minha decepção, que saiu no mesmo vídeo, foi o Fator Z da Editora Script. Também é da Bonelli, acho que é a primeira vez, ou uma das primeiras, que eu não gostei de uma história do Giovanni Baldoni com Marco Bianchini. Qual que é o problema dessa edição? Ela é muito genérica. Quando eu pego alguma história da Bonelli, eu, não sei, eu acabo criando uma expectativa por todas as histórias que eu já li, dos personagens, do que ela publicou. A Lei Historia, em especial, ela traz quase que graphic novels a cada edição. Foram 100 edições de histórias, um lado para o final que tinha a continuação, mas inicialmente eram só edições com histórias fechadas. Essa faz parte, acho que das primeiras 30 edições, não lembro se é 24, 26, enfim. E traz uma história de zumbis. Foi publicada em 2015 e a gente vai acompanhar uma mulher que trabalha numa emissora de televisão, a cidade de Nova York está sendo invadida por zumbis. E aí ela tem que atravessar a cidade para salvar o filho dela. Os autores tentam trabalhar em pouco mais de 100 páginas tantos elementos clichês do gênero para falar que, olha, isso aqui é uma história de zumbis, que acaba ficando cansativa, acaba tornando uma história só protocolar, padronizada. E isso realmente me desanimou. Cada nova descoberta, que não era nova nenhuma, era completamente telegrafada. Para quem conhece o mínimo de histórias desse tipo de personagem, acaba ficando bem cansativa, na verdade. E aí uma das coisas que pega também é que o formato que a editora Script trouxe para o Brasil é um formato de luxo. É um formato de captura, a questão da publicação, do design editorial, está bem legal. Tem um pouquinho de texto extra, mas são dois textos, um prefácio, dois prefácios, do Tiago Belotti e do Diomaria Contro, que trazem um texto interessante sobre a relação deles com filmes de zumbis. Mas não convence, não convence como uma edição para necessitar tanto luxo. Só que está saindo mais de 100 reais. Então, para uma história tão boba, já batida, eu acho que isso foi o que mais se desanimou. É uma história que, se fosse, saísse num filme, num filme B, desses que passam no sci-fi, a gente assistiria, talvez, mexendo no celular, e que, tomada toda essa questão mais luxuosa, acabou me desanimando, ou pelo menos me decepcionando. Enfim, esses são os quadrinhos, mas tem algumas cenas bem legais, como essa, do avião caindo no meio da cidade. Acho que a parte gráfica é o que mais se destaca nessa Fator Z. Enfim, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês leram Fator Z, Samuel Stern, Os Cavaleiros das Trevas de Aço, ou o Charada, da revista Batman Um Dia Ruim. Bem, eu quero que vocês comentem quais são as suas melhores leituras do mês de maio, quais foram as suas piores leituras do mês de maio, se vocês leram algumas dessas, ou não leram, ficaram com curiosidade ou não, a gente conversa nos comentários. Enquanto isso, me sigam nas redes sociais, arroba pra sua áudio, onde falam sobre filmes e séries. Lá no Instagram tem o Fortaleza Quântica, procura o Spotify Anchorage, qualquer outro agregador de áudio, que são programas, podcasts, onde eu, Rafael, principalmente, do Multiverso 38, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, algumas vezes sobre jogos, e são temas sempre atemporais, ou pelo menos, eles têm tantas recomendações que tornam o programa atemporal, onde você pode ficar caçando coisas pra ler e assistir, e depois vir conversar com a gente. Procure o Spotify Anchorage, qualquer outro agregador de áudio, Fortaleza Quântica. E tem o link da Amazon. Todos esses quadrinhos estão no link da Amazon. Você pode encontrar tanto no formato Amazon, quanto a Samuel Stern, por exemplo, tá na modalidade Marketplace, mas é dentro da Amazon. E compras, através do link, né, clicando no link aqui embaixo, vão me ajudar a trazer sempre, tentar trazer coisas novas, tentar trazer quadrinhos diferentes pra trazer pra vocês, pra resenhar pra vocês. Enfim, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos.